Olá, meu nome é o Alisson Artur Vasconcelos, me formei na UFMG no ano de 1999, sou especialista em dentística, prótese e implanta odontia. Realizei o curso de mestrado em dentística na UFMG nos anos de 2000 e 2001 e, posteriormente, o curso de doutorado em dentística na Unesp Araraquara, finalizando em 2005. Minha carreira como professor universitário iniciou-se em 2002 na Universidade Estadual de Montes Claros. Em 2008, me tornei professor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Desde 2010, após novo concurso, ingressei como professor da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, além das atividades de ensino, extensão e administrativas, oriento alunos em projetos vinculados à dentística, prótese dentária e implanta odontia. Um abraço a todos vocês!